O que passa a ter na sopa, ou melhor, na comida das crianças em idade escolar nas unidades municipais de ensino, é menos alimento industrializado, menos pacote para abrir e mais alimentos saudáveis. Alimentos para descascar, limpar e cozinhar. Com uma nova resolução do FNDE, legumes e verduras, por exemplo, passam a constar 5 dias da semana no cardápio, ou seja, todos os dias. Ela está alinhada com as diretrizes do Ministério da Saúde, baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira. E que desse guia surgiu o famoso jargão, desembale menos e descasque mais, priorizando sempre o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Então foi isso que foi aplicado ao cardápio da alimentação escolar. Por isso que pães industrializados, margarina, achocolatado, biscoitos, eles têm a sua oferta restrita. As frutas e verduras já faziam parte do nosso cardápio das refeições principais diariamente. Com as novas mudanças na legislação federal, a gente acrescentou mais frutas aos cardápios. Então, diariamente, além de verduras e legumes, temos oferta de frutas, ou no almoço, ou acompanhando o lanche intermediário. Esse novo cardápio está sendo um grande desafio, mas a nossa equipe conta com 14 nutricionistas, mais de 350 cozinheiros. Estamos em treinamento desde o ano passado com os cozinheiros. Eles também apresentam diversas ideias, formas de preparo. Ouvimos muito o que eles trazem de retorno dessa aceitação das crianças. Então, tem sido um trabalho construído a muitas mãos, para que a gente possa melhorar cada vez mais a aceitação, obedecendo a legislação federal. Estimular o consumo no ambiente escolar e que os alunos levem para casa essas mudanças e incentivem as famílias também a se alimentar de uma forma mais saudável, com menos alimentos industrializados e alimentos mais naturais. Legenda Adriana Zanotto